Beleza minha gente, voltamos ao canal do Guga E não minha gente, essa expulsão da Raquel Xerajá e da Fazenda Pra mim foi muito esquisito, né? Né? Pessoal, olha lá, tá passando alguma cena É o que a gente vai comentar em comum Em canal do Guga, é mundo de paredão, mundo de paredona Tá rodando a vinheta, já que roda a vinheta do canal do Guga Volta minha gente, voltamos Ih, que expulsão polêmica que rolou essa semana Na Fazenda da Rede Record Que Fazenda, Guga? Da Record? Tem gente que não sabe ainda Expulsão da Raquel Xerajá Né? Que esse rolo todo aí da Cariústica, né? Falei certo, falei certo minha gente, Cariústica Então, o que você acha? Olha lá a cena passando na sua tela Né? A gente poderia fazer uma Red Tag Volta Raquel, né? A atormentar o Rodrigo Carelli Né? Movimentar a internet Pressionar a Rede Record Pra mim, essa expulsão foi esquisita, né? Tantas Fazendas que nós já tivemos Na Record Coisas piores aconteceu na Record E não fizeram, ó Bulhufas, bulhufas Minha gente A Record praticamente se perde Se perde nas regras lá E a Raquel Xerajá Fora do programa Fora do programa E o que o Guga quer falar? Raquel Xerajá Participou de um link De um podcast Recebeu flores da Cariústica Graças a Deus Ela não guardou mágoa Vamos colocar um pouquinho Ela falando Né? Que ganhou flores Bora lá Pido desculpas Não nos garante Restabelecer o relacionamento Com quem magoamos E humilhamos Entretanto nos liberta Da dor e da culpa E da injustiça Sei que errei com você E que minhas palavras e ações Te magoaram profundamente Normal que você esteja com raiva Quero pedir desculpas No fundo do meu coração Você é uma pessoa muito especial Pra mim Não merecer ser tratada Daquela forma Prometo me esforçar Pra ser uma pessoa melhor Me perdoa Alessandra Firmino Cariústica Cariústica Obrigada pelas flores Tá? É... Não guardo Nenhuma mágoa sua No meu coração Tá bom? Eu desejo pra você Muito sucesso Você é uma menina talentosa Eu já disse isso Várias vezes Você é uma menina talentosa Uma menina inteligente Se não fosse por isso Você não estaria na fazenda Mas que foi Muito levada Né? Pelas opiniões Da Simeone Levada pelo seu comportamento Até um pouco destemperado Mas vamos É... Vamos esperar Pelo melhor Tanto pra minha vida Quanto pra sua vida Eu desejo o melhor De tudo Que as portas se abram pra... E a internet poderia fazer E a internet poderia fazer Um mutirão Red tag Raquel Volta Red tag Volta Raquel Xerazade Na fazenda Né? Né? Já que sei lá Pra mim Essa expulsão Foi meia Fora de órbita Né? Ela bota aí as órbitas Meia fora de órbita Na fazenda Muita coisa que aconteceu Nas outras edições da fazenda E não fizeram nada Uma coisa dessa E eu pra mim Sei lá Poderia passar Batido Tá com o Guga Minha gente Você tá com o Guga Nessa opinião Volta Raquel Xerazade Vamos colocar a Raquel Xerazade De novo Na fazenda Fazer um movimento Rodrigo Quarelli Se bem que a Record Se perde toda Né? Na fazenda A fazenda pra mim Já praticamente Tá fora de órbita Tchau minha gente É o canal do Guga Mundo de Paredão Mundo de Paredola Comenta Vamos fazer esse vídeo Pular nas alturas Head tag Volta Raquel Xerazade Canal do Guga Em Mundo Chamado de Paredão Paredola Curte Compartilha Se você não é inscrito Nosso canal Cola com o Guga Tchau, tchau